Olá, eu sou o Tami Luciano, muito feliz de gravar mais um vídeo pra você, que é sempre incrível comigo. Eu começo pedindo pra você deixar o seu gostei e o seu comentário aqui, que eu vou adorar saber. A sua opinião e a sua participação ajuda muito o canal Tami Luciano. Bom, cada livro que eu trago aqui é apenas uma desculpa, né gente, pra gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre abuso emocional e violência dentro de um relacionamento. É o nosso quadro Adorei Esse Livro. Eu começo dizendo que muitos leitores me falavam da Colin Hoover, mas muitos leitores mesmo. Inclusive pedindo resenha de alguma história, minha opinião. Aí eu resolvi aceitar o convite, peguei pra ler um livro e eu li três seguidos. Eu entendi todos os comentários e elogios, já que também virei admiradora da escritora. Hoje eu vou falar do comentário É Assim Que Acaba, do selo Galera, da Editora Record. E futuramente eu falarei dos outros livros. Colin Hoover é uma autora americana, best-seller do New York Times. Escreveu livros como Métrica, Sem Esperança, O Lado Feio do Amor, As Mil Partes do Meu Coração, Verity e vários outros livros. Colin mora no Texas com três filhos e o marido. É Assim Que Acaba conta a história da Lily Bloom. No primeiro capítulo da trama, o pai dela morreu e o relacionamento dos dois nunca foi dos melhores. A Lily viveu em um lar de violência doméstica, na cidade de Flétora, no Maine, e viu a mãe passar um monte de situações nada legais. Ser eu mesma, ok. Acho que eu consigo fingir ser eu mesma por uma noite, não é? Eu sinto que todo mundo finge ser quem é. E no fundo, somos todos igualmente ferrados. Alguns apenas escondem isso, melhor que os outros. O tempo passou e nos dias atuais, a Lily conseguiu sair desse universo tóxico familiar. Ela tem uma loja, mora em outra cidade, em Boston, mas a morte do pai faz ela voltar a olhar para o passado de relacionamento abusivo, em que a mãe nunca se revoltou e elas tiveram que conviver anos com essa dor. Na hora de fazer um discurso para o pai, a personagem não diz nada, porque ela não parece ter nada de bom na memória para relatar. Imagina a cena, né? Está todo mundo lá na esperança dela falar alguma coisa, alguma história de amor no funeral e ela calada. Ela volta para Boston e depois do enterro, no primeiro capítulo, ela está no maior baixo astral, no alto de um prédio, pensando na vida quando conhece o neurocirurgião Riley Kincaide. Ali poderia começar uma singela história de amor, se não fosse por um detalhe. Riley não quer de jeito nenhum viver um relacionamento, está fora de cogitação. Mete o pé, minha filha, mas Lily fica. Mesmo com as dificuldades, Lily e Riley começam a se relacionar, mas os dias ao lado do namorado não são fáceis. Meu rosto esquenta de imediato e eu me recuso a ficar triste por causa disso. Eu me obrigo a sair da cama. Eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar chateada só porque eu não sou o suficiente para um rapaz realizar os seus objetivos de vida por minha causa. Diante dos bloqueios e comportamentos do rapaz, a moça lembra de Atlas Corrigan, que foi o seu primeiro amor, e a ligação dela com a garota que foi no passado. Atlas a protegia do mundo, dos problemas em casa e da amargura do pai. Quando o relacionamento com Riley parece engrenar, Lily reencontra Atlas em um restaurante que ele abriu. O rapaz era duro, ferrado quando conheceu a Lily, literalmente vivia como um mendigo por também ter sérias questões familiares e seria impossível morar na própria casa. Lily ajudou a Atlas e sabe que vê-lo ali naquele restaurante chique, né, tem reflexos da pessoa que ela foi pra ele. A Atlas é o cara que marcou a sua adolescência e que ela ajudou a transformar o mundo do rapaz. No futuro, se por algum milagre você achar que é capaz de se apaixonar de novo, se apaixone por mim. Ele encosta os lábios na minha testa. Você ainda é a minha pessoa preferida, Lily. E sempre será. O encontro dos dois no livro é muito bonito, mas claro que muita coisa mudou. Apesar da Lily não ter mais aqueles problemas, né, com os pais, o Atlas também não é mais um sem-teto. E ela começa a reviver questões do passado muito difíceis de lidar. A relação com a Riley Kincaid começa a ficar complicada. Ele simplesmente é um cara estranho, agressivo e cheio de problemas psicológicos. Não foi isso que a Lily sonhou pra ela. De repente, ela tá repetindo a relação da mãe com o pai dentro da realidade da sua vida. É um pesadelo isso, né? Já aconteceu com você? Você começa a repetir uma situação que você não concorda. E o pior, você começa a ser uma peça daquela cena que você no passado julgava. Eu odeio. No momento, eu odeio mais do que jamais odiei meu pai. Porém, minha preocupação com a sua carreira ainda consegue partir meu ódio ao meio. Quando eu percebo isso, eu me odeio tanto quanto odeio. Fico olhando pela janela, exausta demais para chorar. Chocada demais para falar. Estou me sentindo submersa. As pessoas passam muito tempo se perguntando por que as mulheres não vão embora. Onde estão as pessoas curiosas do por que homens serem violentos? Não é aí que deveria estar a culpa? Sim, Lily e Riley estão envolvidos profundamente, de maneira obscura. Mas e Atlas na vida dela? Esse livro faz a gente pensar naquelas histórias que a gente vive quando a gente quer muito que um relacionamento vá adiante, mas não é possível. Lembram daquela música da Kelly Key, que é uma composição do Andinho, que muita gente simplesmente não notou que fala de abuso? Por causa de você, não uso mais batom. Um dos dois nessa relação não consegue fazer a situação funcionar de maneira saudável. Por mais que uma das partes tente, o outro tem problemas internos que afetam diretamente esse encontro. Não paramos de amar uma pessoa só porque ela nos magoou. Não são suas ações que magoam mais. É o amor. Se não houvesse amor ligado à ação, a dor seria um pouco mais fácil de suportar. Um colorido no livro que o deixa ainda mais especial é que a Lily tem diários e cadernos escritos no passado e ela vai lendo esses escritos enquanto o livro acontece no presente. Uma personagem que é muito querida no livro é a irmã do Riley, a Lisa, que trabalha com a Lily e é uma personagem encantadora que você, que está aí do outro lado, vai adorar conhecer. Um detalhe muito significativo sobre esse livro é que a Colin Hoover fala muito dela nessa história. Ela veio de um lar abusivo, o pai foi uma pessoa difícil, então ela trazer esse assunto não deve ter sido tarefa fácil. Quem é escritor como eu sabe que a gente só escreve sobre aquilo que a gente viu ou viveu. Em alguns momentos a gente cria uma cena e nem sabe que ela está diretamente ligada com a nossa vida. Eu posso garantir para vocês que deve ter sido muito difícil para a Colin colocar o que viveu com o pai nesse livro sabendo que seria lido por milhares de pessoas. Meu pai passou a vida inteira arrependido da maneira como tratou minha mãe. Maltratá-la foi o pior erro que cometeu na vida. E ele disse que envelheceria e morreria loucamente apaixonado por ela. O livro fala de questões familiares com muita delicadeza. Está claro que a Colin Hoover soube conduzir a trama da Lily desabafando muito dos seus próprios sentimentos. É bem tocante imaginar que uma autora premiada com tanto sucesso possui dores íntimas desse tipo e que veio de um lar com tantas dificuldades emocionais. A pergunta que eu te faço é Será que um amor é capaz de amenizar as decepções do passado? E mais Onde guardamos nossas vivências antigas quando achamos que está tudo bem com a gente? É possível perdoar um agressor? E aquela noite em seu apartamento eu fui atrás de você porque em toda a minha vida ninguém mexeu tanto comigo. Eu não sabia lidar com isso. E eu mandei as flores essa semana porque eu estou muito muito orgulhoso por você ter ido atrás do seu sonho. Mas se eu mandasse flores toda vez que eu tenho vontade de te mandar flores você nem conseguiria entrar em seu apartamento. Porque eu penso muito em você. E sim, Lily, você tem razão. Eu estou fazendo você sofrer, mas eu também estou sofrendo. E até essa noite eu não sabia o motivo. Seja como for sua família, seja qual for o tipo de passado que você tenha pense que é pra frente que devemos seguir olhar adiante com passos na direção do futuro tudo o que fizeram contra você rever tem atitudes positivas dentro da sua própria vida revolucione-se quem te fez mal, quem pensou algo ruim de você quem é contra a sua pessoa que se entenda com a sua própria consciência assim como fez Colin Hoover que se tornou uma das autoras mais aclamadas do mundo e nos presenteia com esse bem sucedido é assim que acaba você que está aí do outro lado siga em frente todos somos humanos erramos, também erram com a gente se não tem como esquecer renove suas vivências e viva o presente da melhor maneira possível eu vou ficar torcendo pra esse vídeo te ajudar de alguma maneira não tenha medo de viver e não aceite que te façam mal liberte-se mesmo quando isso parece impossível os capítulos da sua vida precisam acabar sempre de maneira feliz aproveito pra deixar como dica o meu livro escândalo da editora Valentina uma ficção sobre a atriz Belinda Bic que tem como um dos temas relacionamento abusivo se você gostou desse vídeo clique em gostei comente, eu vou adorar saber a sua opinião você já leu é assim que acaba da Colin Hoover se identificou com a história me conta aí um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau